Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 72, 71, 11. E por isso temos aqui a staff da Converse. Eu sei que a minha produção deve achar que eu falo à toa, não é? A Gisela, o Paulo, o Gil, devem pensar no que eu falo à toa. Porque o Cannes está aí às portas e eu ainda não recebi os meus bilhetes, os meus ingressos para ir ver a seleção de Angola no Cannes. Portanto, hoje, esses três nomes mesmo que eu falei estão despedidos. Estou já a falar. Portanto, se eram 100 milhões de produtores, agora só temos 97 milhões de produtores. Está feito, podem começar a arrumar as vossas coisas e tirar o pé até. Está vendo esse produtor? É produtor, é câmara, não estou a entender. É realizador. Isso é que é gente multifacetada. Por outro lado, deixem-me passar aqui um abraço bem grande para o pessoal do Cannes, os nossos grandes campeões que estão prestes, estão quase a começar. Me faltam dez, nove, nove dias, oito, nove, nove, nove dias para começar o Cannes. A nossa seleção, todo mundo aqui sabe que eu sou do primeiro de agosto, como é óbvio, não preciso dizer a ninguém, eu sou do grande de agosto, só não consigo entender como é que no de agosto só tem um jogador, na seleção só tem um jogador do de agosto. Não? Tem três? Ok, pronto, está bem, está certo. O Libol é que só tem um e é campeão nacional, não sei onde esses jogadores andam aonde. Mas pronto, passando à frente, meus caros, continuando a falar do desporto, mas não do futebol, o meu próximo convidado, ele é um especialista num desporto que eu já fui bicampeão olímpico, inclusive, estou a falar-vos do tênis, não é de mesa, nem é de Playstation, não é mesmo, o tênis, aqueles que vocês estão habituados a ver em figuras como John McEnroy, já não é, eu já nem sei mais o nome dos campeões, desde que eu deixei de jogar tênis, nunca mais vi, mas ele sabe e vai falar sobre isso, ele é treinador na diáspora e vai falar comigo aqui no Horaquente com vocês, André Santos Máquina. André dos Santos Máquina. O John McEnroy, esse foi tênis? Foi tênis, sim. Foi, né? Eu já sabia, era o nome que eu não me esquecia. Por favor, me caça em sua casa. Agora é no tempo do Nadal, daquele suíço, como é que é o quê? O Roger Federer. O Roger Federer, mas o croato é o quê? O que é americano? O Djokovic. O Djokovic é que é o número um atual. Atual, sim, sim, sim. Ele é que é o número um. Pois, eu estive durante cerca de 10 anos a liderar o ranking, eu. É verdade? Sim, sim, sim. Mas não cheguei a ver o... Não. Nem um pouco. Não, mas os meus cambais sabem que eu liderava. Na Nintendo. Naquele da Playstation. Na Nintendo. Ah, sim. Na Playstation e na Nintendo, sim. Eu o liderei durante algum tempo. Ô, André, tu vives na Alemanha. Vives na Alemanha, sim. Eu estava aqui a lembrar-me de algumas coisitas quando eu estive na Alemanha, mas mais daqui a pouco eu desenvolvo isso. E das aulas de tênis? Estou a aula de tênis, sim. Como é que um golano vai parar para a Alemanha a ensinar, a dar aulas de um desporto que não tem quase que não tem quase praticantes nenhum aqui em Angola. E nem tem grande expressão aqui em Angola o tênis. Eu até, agora no meu regresso, eu admirei, porque naquela altura, nos anos 88, 90, Angola estava forte no tênis. Naquela altura, tínhamos o jogador Zola Kjeta. Ele, naquela altura, com anos de 15 anos, foi campeão fora do país, hoje na África do Sul. Mas só que... Ficou Kjeta. Zola Kjeta. Ficou Kjeta. Ele também já faleceu. Vivia também na Alemanha. E agora, quando eu regressei, fui lá visitar o campo de tênis aí nos coqueiros. Nada. Niente, niente. E como é que tu vais parar na Alemanha a ensinar tênis? Como é que nasce o gosto pelo tênis? E como é que esse caminho se dá até tu chegares à Alemanha? Sim, o gosto nasceu naquela altura, nos anos 85. Aqui em Angola? Aqui em Angola, sim. Eu vivia naquela altura nos competentes. Sempre assistia o tênis na televisão, o Roland Garros, o Wimbledon. Via o jogador com o Boris Becker, Michael Scheng. Boris Becker. Ali eu sempre falava, um dia também tenho que jogar o tênis. Mas aonde, não sabia. Mas vieste a descobrir, chegaste aí nos coqueiros, lá na zona de coqueiros. Graças a Deus que nós mudamos de bairro, saímos dos combatentes para os coqueiros. Ok. E eu vivia naquele prédio cuco, o Botafogo, é mesmo lá do campo do tênis. Ok. E aí nasceu o gosto? Aí nasceu o gosto, que eu iniciei a jogar o tênis. Sim. E tu vais para a Alemanha? Antes disso eu já jogava aqui, fui campeão cadete angolano. Aham. 88, 89 e no ano 91 fui finalista e em 91 fui para a Alemanha, fui estudar. Fui estudar para a Alemanha. Sim. E lá continuaste a aperfeiçoar o tênis até chegar a professor, a dar aulas. Como é que foi a tua integração na Alemanha? A integração não foi fácil, porque eu vivia no internato. Eu fui lá com o meu irmão, o meu irmão e o meu primo. É uma língua completamente diferente. Muito diferente e a cultura, a comida, tudo isso é diferente. As pessoas? As pessoas sim. Aqueles dias eram todos muitos pretos, negros lá, só brancos. Você é o único pretito lá no meio do branco. Eu vou jogar o tênis. What? Eu não posso acreditar. Isso não é possível. Claro, pai. Com a rosa também como isso. Olha, mas acabaste por te integrar e conseguir insistir e subserir, inclusive numa sociedade com uma cultura completamente diferente. Atualmente tu dá as aulas aonde e para que idades? É que tu dá. Eu dou aula na... Eu tenho uma equipa que é o TV, TV Espelcamp. Essa é a minha equipa, joga na segunda divisão. E também tem várias equipas que eu estou treino. De segunda a sábado sempre estou a dar treino. De segunda até quarta-feira estou nessa equipa, Espelcamp. E quinta, sexta, sábado, tem outras equipas que eu treino. Agora, tu estás de regresso a Angola para avaliar? Estás de férias ou estás a preparar algum projeto aqui para a banda? Vi visitar a família, passar o Natal aqui já há muito tempo. Fui um ano de 91. Essa é a primeira vez que estou a passar aqui o Natal. Dez... Ah, não. Mas voltaste algumas vezes. Uma vez. Voltei em 2010. Estive aqui uma vez em 2010. E ficaste desde 91 a 2010? Fiquei dezoito anos fora do país. Apagaste um trauma quando viste esta Angola nova. 2010. Gostei muito, Angola modificou, muitos prêmios, muita gente, muitos chineses. Vamos a ver. Muitos chineses. Tem chineses que fazem tudo aqui. Chineses zungueiros, chineses DJ, chineses da obra, que esses são quase a sua maioria. Chineses que lavam o carro, chineses que dão jajão. Tem chineses, chinês ladrão. Então significa que chineses fazem tudo. Chineses fazem tudo. Não se preocupe que chineses fazem tudo. E não pensas em trazer o projeto do tênis para revitalizar o tênis em Angola? Eu já tenho um projeto. O nome vai ser Angola Joga Tênis. Não é Luanda. Angola Joga Tênis. E nós criamos isso com um amigo meu, alemão. Ele também é treinador de tênis. Stefan Trage. E esse projeto, já escrevemos tudo. Já planejamos esse projeto. Eu não posso vir aqui com um projeto sem campo de tênis. Ok. Antes disso, precisamos... Precisamos de vários campos de tênis. Porque aqui, se eu não me engano, com exceção daquele corte dos coqueiros, só se for campos de tênis privados, tipo assim, nesses condomínios que há por aí, mas nem é bem para a prática do tênis, é multiuso. Para várias pessoas. Mas o que é que tu... Além dos campos, o que é que tu achas que falta para o tênis ser um desporto mais... Com maior expressão em Angola? Sim, mas precisamos de apoio. Tem, por exemplo, pessoas que... Como naquela altura o Ernesto Monimambo, ele era mesmo destacado no tênis, como o falecido João Nogueira. Precisamos de homens que gostam muito desse desporto, que me ajudam, que ajudam. A máquina tem um projeto, temos que até estar atrás dele, precisamos de meninos, crianças que... O tênis deve-se começar a praticar muito cedo. Normalmente com oito anos. Mas eu tenho a sensação que é um... Eu e muito, muito mais pessoas têm a sensação de que o tênis é um desporto elitista, muito caro. É só para te ver, para quem tem massa e tal. Isso foi naquela altura. Hoje em dia já não. Na Alemanha, quem querer pode... Até já é difícil na Alemanha, porque tem muitos esportes. Futebol, handball. E tem uma campanha que eu fiz... Não é caro? Não é caro. Tem uma campanha que eu fiz, eu vou nas escolas primárias, vou à procura de alunos. Vou para lá. Isso sempre é no mês de julho. Vou com um amigo, esse o Estefano Traga, vamos lá na escola, brincamos com as crianças, jogamos o tênis e aí ganhamos mais... Mais praticantes o tênis. Isso também que queremos fazer aqui em Angola. Podemos começar já a fazer aqui na plateia. Quem é que gosta de tênis? Quem gosta de jogar tênis? É fácil. Provavelmente, os primeiros alunos, os primeiros voluntários a entrarem na escola de tênis aqui do Máquina, os primeiros voluntários, atenção, os primeiros voluntários a entrarem na escola de Máquina, cada um deles vai ter direito a um carro, a uma viatura. Quem é que quer praticar tênis aqui? Já temos um, já, dois, três, quatro, sim, já, está a melhorar, sim senhora. Mas eu não acabei de falar, são carros aqueles de brinquedo, aquele... Está a pensar ali, quer vir a turma, quer ir lá daí, não é? Mas olha, neste momento, diz-me tu, para praticar o tênis, para se chegar a um nível profissional como é, por exemplo, o Nadal, como é o Ferrer, como é o Djokovic, como são as irmãs Williams, que eu sei que começaram desde pequenininhas, mas são atletas fora do normal. Além disso, há que ter também um próprio dom, ou no tênis, esse dom é ensinado, essa capacidade aprende-se e pode ser ensinado. O dom, esse dom, só são, para mim, 35%, os 65% são ensinados, ensinados. Normalmente, eu tenho, tem crianças que iniciam com a idade de oito anos e de segunda até sexta-feira, todos os dias, a praticar o treino. de manhã e à tarde, duas horas, de manhã duas horas, de tarde duas horas de treino. Sempre a praticar com a idade de oito anos até quinze anos, é possível. É possível, é possível tornar-se um verdadeiro profissional. Aqui em Angola, não estou a ver bem como uma pessoa, porque aqui em Angola a situação estranha, mas tem nem mesmo, vou ficar lá só no campo, tá, ou também, tá, tá, mas é um desporto muito interessante. Tem que jogar, tem que experimentar, se experimentar vai ver que é um bom desporto. A parte que eu mais gosto quando estou a ver jogos de tênis algumas vezes na televisão, é isso, é exatamente, porque as pessoas estão lá no estádio e o campo é ali e as pessoas passam três, quatro jogos que até já são cinco, seis horas de jogo. É verdade, sim. E cinco, seis horas de jogo as pessoas passam exatamente assim. Cinco, seis horas de jogo o pai, você sai de lá a caminhar assim. Mas olha, André, ainda bem que tu és um desses amantes do tênis, porque é um desporto realmente muito bonito, é interessante e é, acima de tudo, bastante exigente fisicamente do atleta, portanto, logo faz bem ao corpo humano e eu espero que tu consigas estabelecer aqui o teu projeto. Na medida do possível aquilo que nós podemos fazer, nós cá estaremos quanto mais não seja para divulgar o teu projeto em Angola. Ele é André dos Santos, máquina, uma salva de palmas, faz favor. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Zé. Pode sentar, senta, só que para eu dizer aqui ao pessoal, eu posso fechar para Gisela, não posso, ao Vítor, eu gostaria tanto de fechar para Gisela. Vou fechar para Gisela. Põe lá na Gisela, então. Olá, Gisela, Gisela, Gisela. Olha, meus caros amigos, não saiam daí porque nós na terceira e última parte vamos ter uma cantora sui género, ela é fantástica, de cantora de uma voz apaixonante, mas antes de eu terminar, deixem-me passar-vos aqui o número do Bila Bila porque ele, assim que eu falei na primeira parte, o Bila Bila ligou para a produção a dizer, Mocota, aquele número me roubaram, portanto, passa só outra vez o meu número. 915-74-27-33. 915-74-27-33 é o número do Bila Bila do tempo das cassete. Beijos fofos e amassatejás. Pois é, pessoal, bem-vindos de volta à nossa segunda parte. Sim, essa é uma particularidade nunca antes registrada a nível da televisão no mundo, um programa a ser realizado só homens, homens na plateia, homens convidados, homens DJ, o apresentador é homem como é natural também, né? É duro, mas é para pronto, está a acontecer. Espero que amanhã eu consiga ter só mulheres também na plateia. Bem, temos aí, do outro lado, nosso backstage, onde vocês não têm acesso, tem mulheres, né? Uma delas grávida, obviamente, e não pode dar muita opinião. Então, querida, vou ler os e-mails rapidamente, já volto à conversa, esse diz, Olá, sou o Jaime Lovumbo, falo a partir do distrito de Zambizanga, escrevo para dizer que eu curto o outro programa, fica tipo, já faz parte da minha família. Se eu ficar um dia sem lhe assistir, fico preocupado e dizer também, bebê, que sentado aqui a te ver, ficas tipo, meu primo, já estou habituado contigo. Mão de chilos para a minha família, a minha mãe, a dona Odete, os meus putos, o Nelson, do Elvicha, os meus bradas do peito, o Bad, DB, Manco Tima, do pós-ser, o diretor Lovumbo, os meus colegas da 4029, Fortaleza, piquei, bem, você picou o ponto, mas eu continuo. Olá daqui, a tecla João Nicolau, a partir de Luanda, propriamente no distrito da Manhã, é a primeira vez que escrevo para o programa de chilar, gosto dos temas aí debatidos e do chocolate branco, sou eu mesmo. Mão de chilos para a minha mulher, Angélica, Massambinho, Mariano, são filhos, os filhos da Cruma, o Cadáf, Cani, Geni, São Espúcio, o Scotas, Africano, da Docas, Fic, see you next time. Ela é mal em inglês, é sembrado. Olá, eu sou o Ulisses Sereno, escrevo a partir da província de Benguela para dizer que este é um programa com muita audiência e bastante educativo para a sociedade angolana, sobretudo para os jovens, gosto muito do apresentador BV e da plateia maravilhosa que está sempre aí a dar o seu calor. Os meus estilos vão para a staff Sexy Boy do Prenda, Sagrada Esperança, em Luanda, para os meus cambos, Água Pura, o Moreno, o Me Beija, KC Doutor, Nuts Boy, 30 Coluna, como é que tem um brado que se chama 30 Coluna? Se é o nome mesmo, te manda apelido, 60 Coluna, depois ele nem pôs o Colunas no plural, é Coluna, 30 Coluna, ao Núrio, ao Leandro, ao Fábio Moda, tiros aí para esse pessoal todo de Benguela, estamos juntos, sempre a considerar. Olha lá, daqui fala Fátima, mais conhecida por Zilândia, ou Zila, se preferirem, escrevo para dizer que gosto muito de ver o programa a partir da TPA Internacional, mando um chilo para esta plateia maravilhosa, e para ti, Bebê, que eu gosto muito de ti, és um ótimo apresentador, muito obrigado, querida Nádia, mando um chilo para a minha família de Angola e tenho muitas saudades, um grande beijo, fui, e senhor. Bem, para ter uma salva de palmas aí para os nossos internautas, sempre escreverem para nós, vou pedir os meus convidados para aproximarem-se aqui da minha mesa e falarmos um bocadinho mais a volta do nosso tema, e vou passar até essa pergunta para o Anselmo, para o teu resumo, 2012 também foi um ano de concretizações, não é? Exato, 2012 foi, para mim, foi definitivamente um ano de conquista, já que tive a oportunidade, acho que pude também compartilhar isso com as pessoas que têm o DVD, tive a oportunidade de conquistar um outro mercado, que neste caso é Lisboa, acredito que ainda há muito trabalho por fazer, mas já é uma porta aberta. Ok, Lisboa e não só? Portugal, Portugal nesse caso. tens o contrato com a Sony? Exato, o contrato com a Sony foi já o ano passado, o contrato com a Coca-Cola já vamos no segundo ano também, já foi o ano passado, o contrato com a Samsung também foi o ano passado. Ok, o ano passado atingiste a marca de 6 milhões de visualizações no YouTube? Exato, o ano passado já estamos em 10 milhões. 10 milhões? Exato. Passou, perdemos Anselmo, como dizem lá na rua, perdemos o homem, passou, perdeu. Bem, continuando, 2013, para este primeiro trimestre, a grande marca, ou meta melhor, é o CD para março. É o CD para março, nós, é muito trabalho, tanto que a produção ainda, eu sou a pessoa principal que está a empurrar para março, porque são muitos vídeos, o álbum já está fechado, é apenas os vídeos que estão a dar problema e os vídeos que eu quero fazer, porque eu tenho... Queres fazer quantos vídeos? Isso é um gosto, é trabalhar e grado, Queres fazer todas as músicas? Todas as músicas que eu quero fazer vídeos. Uau! E então, este é o grande problema e uma das particularidades é que, por exemplo, acho que já não é novidade para muita gente, é que temos alguns vídeos que participam, cantores estrangeiros, nesse caso, tem a música, por exemplo, com Ricky Ross, que tem que viajar, tem que ir para Miami, vamos fazer Miami, tem a música com... Rosé! Sim. Tem a música com a Cláudia Leite, que vamos ter que fazer no Brasil, e tem outros artistas internacionais, se não, já não vou divulgar aqui... Assim, eu ficaria já satisfeito para o arranque do ano se o vídeo com o Rosé estreasse aqui no TILAR. Tá bom, tá bom, então vamos. Para mim, era metade de golo feito, né? É engraçado, é que uma particularidade que eu tenho e gostaria de partilhar com todos os internautas, todo mundo que adora o programa TILAR, é sobre a vida do Rick Ross nas redes sociais, no Instagram, sobretudo, ele passou da marca dos um milhão, um milhão de seguidores. No entanto, todos os outros famosos americanos não seguem aí aproximadamente 500, 100 e tal pessoas, ele não segue ninguém. É? É, tá zero. Onde as pessoas normalmente seguem para ganhar uma popularidade, ele não segue ninguém, tá lá a bolinha, zero, não segue ninguém, mas todo mundo ele seguia. É um fenômeno do Raveman e o grande Anselmo conseguiu a participação dele, isso é bom. Passar novamente, Adja, tens o casting para fazer logo no arranque deste de janeiro. 27. Ok, mas depois de fevereiro, depois de fevereiro, que é um mês bastante festivo, equipara-se a do tempo. Toda a gente que acompanha é um bocado a minha trajetória, sabe que eu sou muito mais virado para projetos sociais. Exatamente. por onde estamos no sangue, mas tem aquela preocupação, aquela responsabilidade social. Então o mês de fevereiro vai ser um bocado voltado a isso. Então temos um campeonato que estamos a organizar e várias atividades para tirar um bocadinho o foco da moda. Preocupamos com quem realmente merece um bocado mais da nossa atenção. Ok. O fator qualidade na produção dos eventos, para vocês, é um quesito... Porque muita gente também lá no passado reclamou, né? Todo mundo, todos os organizadores de eventos querem enchentes nas atividades que realizam, mas não se preocupam nem com a segurança, nem com a qualidade do serviço que é prestado aí ou servido, oferecido aos clientes que lá estão dentro do recinto. Não, bem, acho que a Jamosa se calhar ganhou um espaço tão rápido justamente por causa disso. A qualidade para nós é o quesito principal. Eu faço eventos às vezes com 80 pessoas. Eu não estou preocupado em ter 500 mil, nem estou preocupado com dinheiro. Eu faço isto por outras razões e quando as pessoas vão aos nossos eventos é óbvio as razões pelas quais nós trabalhamos nisto, eu e toda a minha equipa. Já tivemos eventos que eram para começar às 20, as pessoas chegaram às 21, o evento terminou. Para mim, se tiverem 5 pessoas ou 500, o evento é às 20, é às 20. Eu não espero pelas pessoas. Pontualidade? Porque a pontualidade, o rigor com todos os profissionais, com timings, é essencial. se as pessoas não se conseguem adaptar a isso, pronto, não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, mas com o tempo as pessoas já sabem, os eventos dados a modos é melhor nós nos apressarmos porque começam a tempo. Os outros eventos, pronto, não posso rolar, mas os meus, a qualidade, o rigor é o quesito principal. Ok. Action. Na senda do canto, onde é a tua nova empreitada, é para esse primeiro trimestre? Não, não, acho que todo cantor, antes de ter o disco, sempre o clima, né? A pior, vou começar a trabalhar os clipes, depois vou começar a promoção televisiva, radiofónica, só assim, depois mais tarde é que criar uma rede específica, Para anunciar o disco. Ok. Portanto, a promoção é... Mas não podias ficar à sombra da tua fama já e fazer as coisas... Não, não, não. Nunca posso se aproximar o mercado, né? O mercado aqui é complicado. Então, temos sempre que trabalhar bem para tu escolher. Mas já vamos continuar até o ato na The Tuna Baby, um ato mais para a varota, como é que... É assim, eu até já meti no Instagram, né? Qual dos looks do povo quer, está vendo? Até... Ah, o pessoal é que escolhe, né? É que escolhe também. Muitos que já acham com barba, pera e tal. Ser livre e tal. E o look do Tuna também tem a ser muito votado e tal. Então, eu escolhi quatro looks. As fãs que vão dirigir com a look da Keren Poxone Liga em 2013. Ok. Deixa eu só fazer uma ponta ao Edivaldo antes de passar ao Mucano. Porque eu gostaria de saber do Edivaldo para esse primeiro trimestre do ano os principais objetivos. Para esse primeiro trimestre vamos fazer a inauguração da sede técnica. Ok. Nossa sede técnica. Já temos sede comercial também. Nossa sede técnica é no Benfica. Nós trabalhamos dois anos numa sede alugada. Já conseguimos construir a nossa sede. Este primeiro trimestre... Deve estar num espetáculo, né? Precisa construir. Ah, tá, tá. Mas está lá para a inauguração. Este primeiro trimestre ainda, sabe que no ano passado fizemos um evento com o Domingão do Amor e outros. Apoiamos alguns músicos também. Mas esse ano abrimos mesmo uma área para a música, né? Devear a música. Estamos também a trabalhar no disco do Punidor. Aqui o parceiro vai sair conosco que é quem ama eventos. E temos outros objetivos na área social, principalmente a nível do município de Belas. É um município novo. Temos alguns trabalhos para fazer com os surdos para continuar. Ainda nesse primeiro trimestre. E no segundo trimestre vamos dar carga de outras coisas. Ok, mas então para além do lado de empreiteiro civil? Para além de construção civil, projeto de arquitetura, nós temos responsabilidades sociais, porque as empresas têm responsabilidades para com a sociedade. Ok. E as responsabilidades essas que a gente vai buscar crédito nos bancos, o governo nos aposta, ainda não podemos deixar de olhar só no governo como tudo. Pitar o combo e depois não fazer nada. Já temos também que trabalhar. Principalmente a atenção que nós prestamos aos surdos e essa nossa perspectiva para a música são apostas que já deviam ser feitas em dezembro do ano passado e não foram feitas porque alguns discos já foram preparados para sair no ano passado não saíram. E aí nesse primeiro trimestre a gente vai trabalhar para que possam sair. Ok, está bom. Bem, maravilhas. Ainda bem que a garantia está a ser feita aqui em direto. Mucan, então tens essa pedra no sapato que é conseguir convencer o pessoal das províncias, das outras províncias de Angola em apoiar para o casting do festival do Kizomba o concurso. Ok. E depois do concurso do Kizomba continuas na estrada para outras atividades ainda dentro do primeiro trimestre? Não, aí passo já vou passar vou deixar o primeiro trimestre vou já passar para fazer o seguinte pronto, continua a dar alegria não é? Tenho dois projetos para Angola para além do Kizomba tenho mais dois e o terceiro seria uma que já estou aqui em discussão eu e o Adja vai surgir aí uma coisa boa para essa moto jovem. formaste uma girls band para quando uma boys band que é o Aswell Witcher? Por acaso está dentro de um dos meus projetos mas enquanto o Aswell Witcher uma vez que o nosso grande objetivo era fazer com que elas conseguissem entrar para o mundo da música e estamos a trabalhar para isso então não podemos lançar já o próximo projeto da mesma da mesma categoria porque senão o que é que acontece os que vencerem desta vez serão eles os pronto serão eles os cabeças de cartaz passariam logo em segundo plano vamos dar um tempo pelo menos uns dois anos em cheio antes de partirmos para 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 outro projeto da mesma categoria que é uma boys band ou uma girls band se for o caso mas para para Angola tenho mais dois projetos bons muito bons não tem nada a ver com as miss não para Angola não as miss eu prefiro buscar lá estamos a puxar os textos da moda então vamos fazer uma coisa juntos é verdade eu prefiro para a área da moda eu e o Ajo estamos aqui em conversação mas vai continuar a realizar miss Angola Portugal miss Angola Portugal miss Angola Reino Unido e é só que este ano tem uma novidade para a diáspora também depois de 10 anos de miss Angola Portugal e com um sucesso e graças a Deus conseguimos assistir o último que deu por acaso na nossa TPA deu a última gala miss Angola Europa porque senão seriam muitos concursos de miss em um espaço portanto um número de candidatas em Portugal Lisboa Belze Holanda vou buscar todas as candidatas da Europa vou buscar em França Holanda Holanda Suíça e fazer um grande evento que é miss Angola Europa mas convidar eu o Anselmo para a Júri porque não eu convidava não mas é eu gosto muito de fazer isso eu gosto muito de vir eu quando faço eventos na diáspora eu gosto de buscar os nossos eu digo os nossos são as nossas referências não é e nós temos análises rigorosas não e por que não que não falham não e eu sei que o angolano é bom no olho e nisto é bom no olho quando digo no olho é bom é melhor pronto vou ser mal interpretado pronto é melhor uma vírgula pronto e quando com um ano e quando com alguns projetos na diáspora eu tenho um projeto na diáspora que é Prêmios Angola Prestígio Prêmios Angola Prestígio que fazem 55 anos eu o primeiro fiz em 2008 onde eu vou buscar todos os nomes angolanos todos aqueles angolanos que vivem na diáspora mas em Portugal ok que tem efeito muito em prol do nosso país quer dizer é que destacaram por exemplo os atores era ator em Angola e migrou mas continua a ser ator ok era músico e migrou continua a ser músico então eu vou buscar esses que para sua persistência dedicação em prol da Angola porque quando a gente olha para eles olha Angola como a gente olha o bonga olha o bonga é angolano ok é sempre assim e hoje está Karina Gonçalves também está em Portugal a gente olha para ela a gente pensa não ganha Angola vou implementar este projeto agora em novembro que vai ser a segunda gala pense em Angola não pense em Canal 2 é um rosto mesmo bem fixo do Canal 2 não obstante agora está fazendo programa PRTP também é mais sempre como uma referência que é angolana isto é bom para nós e pronto vou implementar este projeto que é Angola Prêmios Prestígio que é homenagear todos os angolanos radicados em Portugal em prol e que tem feito muito por Angola está bem este é um dos projetos e depois tem outros projetos vamos desenvolvendo ao longo do ano vamos à música eles vêm da Alemanha bem não sei se o nome é alemão ou português eu vou ler o que está escrito está Dickens sejam bem vindos como é que é mano tranquilo tudo bem tudo bem na paz ok pega aqui o microfone vou pedir emprestado o microfone do Anselmo ok Dickens é mesmo é seu nome está certo é mesmo ok pega aí o microfone mesmo na vocês cantam o que mano deixa um presente a ti ok obrigado uma oferta saudades de Angola é hip hop R&B há quanto tempo residem na Alemanha desde 91 desde 91 sim ok em que cidade Alemanha Ranova Ranova onde a seleção angolana estava estacionada ok esteve lá a fazer jogos também mundial vão cantar o que vão cantar essa é só saudades de Angola saudades de Angola esse é um single é um álbum que vai sair esse é um single o álbum está agora está a caminho está a caminho mas já está gravado gravamos tudo na Alemanha gravamos na Alemanha já gravamos três músicas duas músicas para finalizar o álbum ok o lançamento está para quando? está para o mês de junho deste ano o mês de junho deste ano então a partir desse momento começa a promoção é isso mesmo ok depois desse tempo todo fora de Angola como é que viram? chegaram para a terra e tal uau foi muito feliz sim porque chegamos aqui em Luanda depois logo logo também fomos já para a província ok chegamos no Soyo estivemos na província do Zayn agora estamos aqui está tudo feliz ok é maravilha é maravilha é a primeira vez que nós passamos aqui o Natal o ano novo aqui em Angola ok está bom não sim senhor sejam bem vindos de volta bem deixam lá o contato então vão ficar aqui durante muito tempo ainda nós estamos a regressar a próxima semana e talvez talvez regressar mais no mês de abril foi nova promoção e em junho viemos para vender definitivamente deixam aqui então o terminal para atividades culturais em quantos estiverem aqui? 0049 em cidade da Alemanha 1573 35781 ok e o email dos santos máquina dos santos máquina arroba eau.de ok está bom vamos lá ouvir música então saudades de Angola Jenkins no palco de Senares yeah tenho saudades da minha terra Angola 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 eu estou a viver a minha vida aqui na Alemanha estou a imaginar aquele tempo em Angola o meu viver o meu crescer como é que foi a minha vida lá nos bandos com as damas o nosso festejo é dançar de que zomba de que abetula a comida o nosso fússio derrumbou e a bebida da vida que embombou filho da mãe um dia tenho que pesar regressar a minha terra em Angola não aguento mais 18 anos de ausência é bastante vivendo a minha vida aqui como um isolante tomei a minha decisão porque todo o tempo sinto a dor no coração quanto peço dos meus avírus que eu deixei lá nas bandas que a bruta e o pelo quiaco nos demais tenho saudades da minha terra Angola tenho saudades saudades da minha terra Angola tenho saudades tenho saudades da minha terra Angola tenho saudades tenho saudades da minha terra Angola tenho saudades eu sou o filho peto nascido num continente peto sim com a idade menor me afastei da cidade com muito segredo a direção no lado do norte isso aconteceu só a noite junto com os primos puros avírus é de torcinando luto a escuridão da noite foi a nossa ajuda o contraste o preto sim foi a nossa ajuda atravessamos oceanos deixamos oriente a linha mais dançada neste mundo chegamos lá na Roma bela Itália tudo modificou a vida continuou hoje em dia na Alemanha estou com a falta da família com muita lembrança dos irmãos que ficaram todos avírus muitos amigos sim tenho saudades dessa nossa terra angola tenho saudades eu sei um dia vou voltar quando vou chegar vou prestar os meus amigos que eu deixei lá nas bandas a minha chegada será uma pesada por todos os amigos que eu deixei lá nas bandas A minha presença será uma surpresa E grande presente por todos que me adoram Eu adoro a Jona, eu espero que eles não me esqueceram O tempo passou, muitos anos te pesaram O que passou, passou, agora estamos no presente Tenha confiança, não perda a paciência A nossa ausência é muito o que aconteceu A mãe me contou que a Bela já nasceu E que nosso vizinho Lito faleceu Meu ovelho, Lito Mel, descanto Tu serás lembrado por nosso amigo O teu nome será sempre lembrado Tenha saudades, tenha saudades Tenha saudades Da minha terra agora Tenha saudades, tenha saudades Tenha saudades Da minha terra agora Da minha terra Aplausos! Sim, senhor, grande fia! Até eu fiquei com saudades da Angola Mesmo a viver aqui Talvez Tenho saudades Da minha terra Angola Tenho saudades da minha terra Angola Tenho saudades Da minha terra Angola Tenho saudades E o nome daí é só jikens, não é? Jikens. Significa que é galinha, não? Eu sabia que essa pergunta vai vir. Significa o quê? Isso é angolanos na diáspora. Angolanos na diáspora? Sim. Não tem nada a ver com galinha? Não, não. Isso aconteceu na França. Fizemos uma viagem na França, atuamos lá. E daí é esse nome de jikens? Nós fomos apresentar e também fomos a receber como jikens. Ok. Jikens. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não saem daí, ok? Gira, pessoal! Tchau!